Wash Baby do canal. Bom, eu trouxe uma novidade aqui pra mim que eu fiquei muito feliz, que é da Loli Story Cosplay, que são, chegou do correio, gente, pra mim, lentes de contato e eu adorei. Eu tô abrindo agora, vou mostrar pra vocês, ó, tá chegando mais e mais novidades. Tá muito bem embrulhada ainda, nem abri ainda, porque acho que ela vem no vidrinho. E vem junto com esse frasquinho lindinho aqui que eu achei delicado também. E aí eu vou tá abrindo e vou mostrar pra vocês, apesar de que eu tô com uma mão só, né, mas eu vou abrir e já mostro. Gente, então, eu já consegui abrir e agora eu vou mostrar pra vocês. Olha, veio bastante embalado mesmo, que eu tive que cortar com a faca. Você pode tá cortando com a tesoura também quando receber, porque são tão lindinhas as embalagens, olha. São importadas, tá? Mostrando pra vocês aqui, que elas são lindas, ó. São azulzinho. Vou mostrar. Viu? Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Blue! Tô muito feliz em receber. Assim que eu provar, eu vou mostrar pra vocês. Chega um outro par também aqui, que eu acabei de tirar. Eu indico vocês comprarem, viu? Porque vale a pena. Também é azul, que eu gosto de azul, né? São lentes naturais. Essa daqui é azul torquesa. Também vem com essa embalagenzinha. E eu também não tirei ainda da embalagem original que veio, mas tô mostrando pra vocês. Parece bem... Fraquinha, né? O azul, mas não é não. Ele é forte quando põe no olho. E fica bem natural na vista da gente. Fica bem azul. Essa é outra que eu tô usando, né? Então tá bom, gente. Era esse vídeo que eu queria mostrar pra vocês. Dessas lindinhas lentes de contato. Que são muito fofas. Que eu amei. E por tá recebendo. E quando eu colocar, vocês vão tá vendo nos outros vídeos. E eu vou falar pra vocês. Aqui, esse é o lançamento que eu recebi, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. E a gente vai se falando. Se você gostou do vídeo das lentes. E quiser que eu fale sobre alguma outra coisa. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. De compartilhar nas redes sociais. E também ativar o sininho aqui embaixo. Pra vocês poderem tá recebendo novos vídeos. Ah, não se esqueçam de se inscrever. E de passar pros seus amigos, amigas. Pra que eles também possam tá recebendo meus vídeos. Sobre outras coisas que eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Um grande e forte beijo e abraço. E fiquem com Deus. Tchau.